Minha preocupação já inicia agora no próximo mês, então finalizando agora o agosto a gente tem que começar a cuidar também. A campanha não é só no mês voltado a, no caso, a situação do setembro amarelo que é aos cuidados da saúde mental, mas o ano inteiro. Mas enfim, como temos o setembro amarelo para fazer essa divulgação, venho pedir aí aos nossos gestores, principalmente a nossa assistente social, Andréia Cassol, ao nosso secretário de saúde, Domingos, para que possa voltar ações realizadas em nosso município para a saúde mental. A gente precisa cuidar muito, Luiz, não só dos nossos jovens, como dos adultos em geral. A gente precisa estar atentos porque alguns sinais são excluídos diante de algumas atitudes e acaba que passa batido. É onde a gente pode perder uma vida de uma pessoa que a gente conhece, que nem imagina que está sofrendo de saúde mental, de alguma doença mental. Então, vamos voltar a atenção esse mês de setembro, não só com reuniões, com panfletos, mas enfim, toda atenção que seja em qualquer ambiente público.